Douglas da RAC, dentro do cronograma essa obra? Dentro do cronograma, Márcio. Estamos com a obra prevista a entrega do empreendimento para dezembro de 2018. A obra está bem adiantada, todos os apartamentos aí já entrando em fase de acabamento, né? E ainda, restando algumas unidades à venda. Isso, hoje nós temos aí 10% do empreendimento ainda à venda. O restante já foi todo comercializado, até antes da obra iniciar, né? Especial a RAC trazendo, imprimindo este padrão do centro da cidade aqui para o tabuleiro. E mostrando também, já no terreno da frente, movimento. Isso, já estamos agora com a estrutura deste e a parte de alvenaria toda concluída. Estamos iniciando já a parte de baldrame e fundações do empreendimento que se localiza na frente, que é o Costa Dourada. Venha conhecer o Costa Doura e o Costa Dourada. Acesse o site rac.com.br.